A Câmara da Câmara 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 Normalmente atrás das câmeras e só aparece para vocês na live A Câmara da Câmara A Câmara da Câmara A Câmara da Câmara A Câmara A Câmara da Câmara A Câmara da Câmara Muito obrigado, viu? Sempre acompanhando nossos vídeos aí Um abraço para você, viu? Jean Éder do Bar do Zé Gotão Jean Éder... Pera aí, deixa eu pegar esse aqui Eu vou trabalhando e conversando Jean Éder Bar do Zé Gotão Um abraço, meu amigo Seja bem-vindo Edgar Rodrigues Edgar Rodrigues, seja bem-vindo Joane E sua esposa Antônia E sua esposa Antônia Família Sejam bem-vindos à nossa live Que honra Elisabeth Ribeiro Elisabeth Ribeiro Acompanha todos os vídeos E sempre nas lives Sempre nas lives Um abraço, minha querida Um beijo Nossa querida filhada Agora tem login, gente Antônia B. Gamer Antônia Antônia B. Gamer Minha filhada Estava aqui há poucos dias atrás Um abraço, família Botelho Seja bem-vinda Fátima Moreira Fátima Moreira Seja muito bem-vinda Guilherme Barbosa Guilherme Seja bem-vindo, meu amigo João Silva João Silva O João é churrasqueirão Seja bem-vindo Um abraço, meu amigo Carlos Pedro Cesário Carlos Pedro Cesário Um abraço, meu amigo Seja bem-vindo Rita Costa Rita Costa Seja bem-vinda Pessoal do Instagram Quer curtir aqui? O chat Vem pro YouTube Estamos transmitindo Simultaneamente No YouTube também Tá bom? José Adriano José Adriano José Adriano Seja bem-vindo Alisson Renan Alisson Renan Seja bem-vindo, meu amigo Wagner Rodrigues Wagner Rodrigues Seja bem-vindo O câmera legal Confere aí se O Instagram Tá visualizando aqui Tá joia Alisson Renan Eu falei, né? Carlos Eduardo Almeida Carlos Eduardo Almeida Seja bem-vindo Ademir César Ademir César Seja bem-vindo, meu amigo Muito obrigado Área 51 Área 51 Seja bem-vinda Aroldin Tinum Aroldin, meu amigo Aroldin Tinum Um abraço Seja bem-vindo E Aroldin Tinum Tá lá jogando Consegui, hein? Ixi Sininho é minha mãe, né? Isso é bom João Henrique João Henrique Seja bem-vindo Franco Emiliano Franco Emiliano Seja bem-vindo Ellen Viviane Ellen Viviane Seja bem-vinda José Adriano Já falei Matheus Serafine Matheus Serafine Seja bem-vindo, amigo Ademir César Ademir César Seja bem-vindo Antônio colocou Mas o importante É ser feliz, né? É, o importante É ser feliz Wagner Rodrigues De Alvorada Rio Grande do Sul Wagner Rodrigues Alvorada Seja bem-vindo, meu amigo Rio Grande do Sul José Adriano José Adriano Seja bem-vindo Tibério Castro De São Luís Tibério Castro São Luís Seja bem-vindo É, vamos lá O Jean Ainda está aqui Cadê a veiona Mais alegre do Brasil? Ela já foi Explique aí Camaragão Jean, a dona Cina Foi embora Quinta-feira Da semana passada Já já Ela está de volta A veia bebe, né? Franco Emiliano É lá de Catro Do Ceará Franco Catro Ceará Seja bem-vindo, meu querido A Kelly e o Gilson Voltaram Kelly Tenório e o Gilson Kelly Tenório e o Gilson Sejam bem-vindos Fernanda Silva Boa noite Boa noite, minha querida Fernanda Silva A Fernanda Silva Tem que ter um abraço especial Acompanha todos os vídeos, né? Um abraço pra você Um beijo, Fernanda Leonardo e Karine Bombardelli Leonardo e Karine Beijo, casal Paulo Henrique Paulo Henrique Seja bem-vindo Um abraço, meu amigo Ô, Paulo Você falou Eu acho que é você, né? Falou Ah, não Para de falar aí Vem aqui Seja inscrito no canal Ô, Paulo É o seguinte, cara É porque a gente tem que convidar o pessoal, né? Porque Tem pessoas que realmente Precisam desse convite, viu? Tá bom, meu amigo? Muito obrigado pela sugestão Seja bem-vindo ao canal, viu? Gustavo e Kátia Gustavo e Kátia Sejam bem-vindos à nossa live Luciano Vozniak Luciano Seja bem-vindo Vozniak Um abraço Poetinho Chirogueni Repita Por favor Poetinho Chirogueni Poetinho Chirogueni Seja bem-vindo Rodrigo Fernando Rodrigão Fernando Seja bem-vindo, meu amigo Fátima Moreira Eu falei, não falei? Falou Fátima, minha prima Sueli Pereira Sueli Pereira Seja bem-vindo Um abraço pra você Pro seu filho Gratidão Ranieri Nascimento E todos de Gigoval Ranieri Nascimento Pessoal de Gigoval Um abraço DJ Luizão DJ Luizão Seja bem-vindo, meu amigo Sérgio e Júlia Nossos vizinhos aqui De Patos de Minas Estão lá fazendo Caipirinha de morango Oh, maravilha Sérgio e Júlia, né? Isso Pato de Minas Sejam bem-vindos Caipirinha foi ao ar Na sexta-feira Já estão fazendo, né? Sim Pensam no drink top, né? Demais Top, top, top Jonathan Matos Jonathan Matos Seja bem-vindo E José Batista Portela José Batista Portela Um abraço Seja bem-vindo, meu amigo Ô, pessoal Então, vamos lá Vamos fazer aqui Uma paleta bovina Suína, né? Uma paleta suína Vou mostrar pra vocês aqui Aqui, ó Uma boa camada de gordura Tá? Aqui, ó Então, nós vamos Fatiar ela aqui E vou colocar no espeto Tá? Vou tirar aqui com dois dedos Pra gente marinar, né? Nossa Nossa paleta Então, vou dar um oi aqui Pra alguns do Instagram Que eu estou vendo Tá? Vai lá, câmera Taísa Santos Rubens Antônio Taísa Rubens Taísa Rubens Instagram Sejam bem-vindos Cleide Obrigado, Cleide Francisco Souza Charles Pauli Ai, gente Pauliana Linda Beijo, Pauliana Saudade, meu bem Ícaro Parapente Adriano Moraes Raiderana Vanda Perugia Selma Aparecida Um abraço pessoal do Instagram Paulinha Beijo Paulinha Saudades Boa noite família de Selma Jaca Acessórios Fabrício Enzo Rodrigo Sempre em nossas lives também Fernando Cotchen Lilia Meireles Bruninha Bubu Beijo Bubu Beijo Bubu Diego Costa Ivete Gomes Hércules César Pena Cardoso Marcírio Ferreira Derri Souza Noelia Muita gente no Instagram Oliveira Edson Edson Lima Lulide Pamela Ivan Rocha Edivânia Frutas Congeladas Sempre também nas nossas lives Emerson Fontes Conveniência Border Vamos lá Vamos sim Pessoal do Instagram Quer participar aqui no nosso chat Que a gente não consegue acompanhar os dois né Tá mas tem que dar um alô especial aqui Que me pediram exatamente agora Mande um alô para o Conveniência e Espetinho Sabor de Mel de João Pessoa Um abraço pessoal Conveniência e Espetinho Sabor de Mel de João Pessoa né Sejam bem-vindos Pessoal do Instagram Migra pro YouTube Que a gente consegue acompanhar o chat né Não dá pra acompanhar os dois Tá bom Aguardo vocês aqui no YouTube Tá bom Ô pessoal Então aqui Nós vamos marinar Aqui A nossa paleta suína Olha só Que cortes maravilhosos né Paleta suína Maravilha né Vou fazer aqui o preparo Vou Tirar um pouco de gordura aqui Da paleta né Tá sobrando Aí Aqui ó Vou colocar sal grosso Triturado aqui agora hein Vou colocar aqui no ponto mais Pode ir mais Vou colocar aqui no ponto mais O que que é o ponto mais Aqui na hora que você experimentar o sal Da marinada Tem que tá salgado Um pouquinho mais salgado Que o normal Porque depois que a gente Que a carne finalizou Ela fica no ponto certo tá Então aqui tem que tá no ponto mais Quem já trabalha com isso Já sabe mais ou menos o ponto né Você que não trabalha Tem que realmente experimentar Toda hora Tá Então vamos aqui ó Vou colocar aqui agora Um dente de alho Macerado Cortado Tal e coisa Coisa e tal Camaraguel Vou ter que Assume um pouquinho aqui Que eu vou ter que Cortar o alho aqui E tal Ah sim Pode deixar Vem pra cá então O churrasqueiro vai ali Dar uma cortadinha no alho Enquanto isso Eu vou passando Boa noite Pro pessoal que eu não dei aqui Tá Pera só um minutinho Vande eu parei aqui pessoal Aparei no Jonatas Matos José Batista Portela Seja bem vindo a nossa live Cristiano Cristiano Cris Ruzi Sempre nas nossas lives Sininha Botelho Chegou Beijo sininha Fernanda Silva Agradecendo ao seu carinho especial Tiago Um abraço Fernanda Ednilson Carvalho Walter Oliveira Se for beber para esquecer Pague antes de beber Ai meu Deus Ademir César Mostrei a live para os meus pais José e Ana Célia Então abraços para o José e Ana Célia Os pais de Ademir Sejam bem vindos a nossa live Fabiano Pizelli De Santo Antônio da Platina Paraná Ai Sueli colocou aqui Depois de descobrir vocês nos drinks Até minha filha Aprendeu fazer drinks De todos os sabores Obrigada Sueli Magna Leia Seja bem vindo a nossa live Luciano Wozniak Da Dinamarca Seja bem vindo a nossa live Luciano A Magna Leia Que eu dei um alô agora De São Luís do Maranhão Marcelo Giovanni Marcelo Um abraço meu amigo Rafael Padoan Portugal Seja bem vindo a nossa live Silvio Luiz Também Seja bem vindo a nossa live Volta aí Luiz Passarela Estava sumido Seja bem vindo Volta aí Nós estamos picando o alho aqui Viu gente Elias Rodrigues Também do Maranhão Gente Bastante gente do Maranhão hoje Marquinhos Andrade Abraços para o Marquinhos Regiane Pedro Henrique E Ana Beatriz Todos Sejam bem vindos a nossa live É o Luciano Que eu dei um alô aqui Agora da Dinamarca Está aqui também pedindo um alô Para o Leandro Coelho Sejam bem vindos a nossa live Rogério e Cristiane De Tatiaia A Ana Cina colocou Que saudade dos drinks Gustavo Moreira Vocês são mineiros de qual cidade? O povo de Minas São muito hospitaleiros Saudades dessa terra Hoje moro em São Bento do Sul Em Santa Catarina Mora gostoso demais Em Santa Catarina Coisa linda Gustavo Somos Na verdade Eu sou natural de Contagem Minas Gerais Tiago É natural de Jequitinhon Minas Gerais Mas atualmente A gente está morando em Unaí Região Noroeste de Minas Pertinho de Brasília Carlos Souza Seja bem vindo a nossa live Leonardo Bombadero Colocou aqui meu bem Obrigado por alegrar As nossas noites de sábado Um abraço Do tamanho do Rio Grande Um abraço meu querido Beijo para o Leonardo Beijo para a Karine Nossos queridos seguidores Nossos Eles são os nossos amantes de live Sempre Nos prestigiando Em nossas lives E Leonardo Como sempre Com carinho especial Ao nosso canal E Leonardo Acabou de fazer uma doação Aqui para a gente Para a nossa live E para quem não sabe Às vezes eu não sei Se o pessoal do chat Consegue ver essa tarjeta Eles também vêm Consegue Consegue O Leonardo fez uma doação Agora para a gente Na live Tem um campo Um blocozinho aí no chat Que é disponível Exatamente para essas doações Que é uma doação Que é uma contribuição Para o nosso canal Vou falar uma brechazinha Bem rapidinha Do que é feito Essas doações As doações que nós recebemos Nos nossos chats São exclusivamente São exclusivamente para doações Para as entidades Um grande e especial E um grande e especial Para Leonardo E para a Karine Que sempre Estão aqui no nosso coração E sempre nos ajudam Muito obrigada Saibam que é uma ajuda Que vai para alguém Que realmente precisa Muito obrigada Carlos Souza De Fortaleza Seja bem-vindo A nossa live Viu? Muito obrigada Gente O churrasqueiro já foi Para um, gente Você desligou, meu bem? É claro Ô meu Deus Ele desligou o microfone, gente? É, gente Desligou o microfone? É, porque ele tem mania De ir para lá Sem desligar, né? Então vocês me desculpam Qualquer coisa Vamos lá O cantador tem hora Que não é fácil Portanto ser feliz Sim, sim Portanto ser feliz Meu anjo Enquanto você faz a marinada Eu vou ali Só confirmar meu energético Viu? Tá bom Rapidinho, gente Já vou Granada Pessoal Fiquei aqui Uma cabeça de alho, né? Vocês perceberam aqui Quem está acompanhando Vai aqui para dentro Normal Leonardo Bombardelli Carine Nós vamos para o sul aí, hein? Eu, Câmara Guel Dona Sina Maria Em outubro Final de outubro Não, peraí Final de setembro Início de outubro Estaremos em gramado aí, né? Final de outubro, meu anjo É, na sua terra aí, viu, cara? Abraço, viu? Seja bem-vindo Na nossa live Pessoal Tempero é a gosto, né? Nós vamos colocar aqui agora Para marinar Uma Um açafrão da terra Vou colocar aqui Uma colher de Uma colher de chá, né? Açafrão da terra É muito top Para carne suína, né? Ok Vou pegar aqui, ó Ganhei do meu amigo Jamilson Do bombeiro Um time churri Vou colocar uma colher de time churri hoje, hein? É aquele time churri top O cara troca O cara veio aqui no Nair, cara Trouxe sal rosa para mim Esse time churri Que delícia Aquele que você compra em mercado central, né? Ó, que maravilha Aquele time churri Que não é de supermercado, né? Aquele bem natural mesmo Vou colocar aqui Uma colher de chá De time churri Um abraço a Jamilson Tenente do bombeiro De Minas Gerais Belo Horizonte Um abraço para você, meu querido Ok Depois vou fazer um vídeo, viu? Sobre o sal rosa A diferença do sal rosa Para o sal Sal grosso Tá bom? Então tá O que vamos colocar aqui agora? Água Filtrada Vamos fazer uma marinação molhada Da nossa paleta, tá? Misturamos Mistura, mistura, mistura Aí aqui, pessoal Bom, aqui a churrasqueira Já está acesa Vou deixar o braseiro reluzente Tá? Bem forte mesmo, né? A gente Trazer aqui a nossa carne E vou fazer também Um pão de queijo No airfryer E mostrar o segredo Para vocês aqui Vamos testar o sal Isso Isso Tá bem forte o sal Aqui O sal Nesse momento Tem que estar no ponto mais, né? Um sal mais forte Porque nós vamos fazer Uma marinação rápida Tá bom? Cerca de 20 minutos Vamos pegar a paleta aqui Que nós cortamos E vamos meter aqui no Na nossa água Salgada Para marinar, né? Olha que bacana Essa mensagem Que nós tivemos aqui no Insta Edson Júlia Edson Julião Desculpa É, ele disse Que tem acompanhado Muito o canal E ele tem evoluído muito Que legal Que legal, bacana Pessoal Marquem 20 minutos Nós vamos deixar Marinar por 20 minutos, tá? Me avisa aí Os 20 minutos Marca aí Camaragão 20 minutos Vai deixar teu marco Vem Tá bom Vamos começar com os drinks Aí, né? Camaragão O que que é seu coisa? O meu drink Sem álcool Tá Então vamos fazer o meu Deixa eu só limpar aqui A tábua O meu pai É o Leonardo Minha virgem Quando chegarem Vamos de mostro Até gramado Para conhecer Uxa Aí lasca Ô, bom demais, cara Ai, gente Da nossa carinha São uma delícia É um sector São nossos seguidores Poucos Não, aí é massa demais, né? Gente, vai de volta Contra a casa Deixa eu ver, pai Leonardo Na verdade A nossa programação É ficar aí uns 5 dias Porque o Thiago Tirou poucos dias Aí Para dar uma descansadinha E como eu já tinha dito Antes Em outras lives É meu sonho Com essa região sul Então tiramos esses 5 dias Rápidos Porque a Maria Também não pode perder a escola Então a gente vai dar uma puladinha Granada Porque eu sonho Então Vamos Minha programação Acho que é do dia 25 Vai conhecer todo mundo, né? Thiago Tem os hábitos de vocês E a gente vai manter esse contato aí Será um prazer conhecer vocês, né? Vai conhecer todo mundo, né? Vai conhecer Maria Camaraguel Tiagão Aver Aver Você é uma parecida Lindona Vem seu cabelo Você viu, gente? Tirei meu cabelo Fala muito grande Com calor de naí Não dá para ficar muito grande Acho que o cabelo grande é muito bonito Para tentar cabelo Tá cabelo amarrado Não dá para ficar muito bonito Então Dei uma Castadinha Para ficar muito nova Também gostei muito Obrigada Viu, seu amor? Ellen Viviane Mandando beijos Obrigada, Ellen Gostei da camisa de Thiago também Camisa do Havaí, né? Tô no Havaí Camaraguel Vou fazer um drink Para mim aqui, então Gente, Gustavo me avisou Camaraguel esqueceu De ligar o microfone Ai, desculpa Porque eu fui lá dentro E desliguei Então nem sei se Leonardo Ouviu o que eu disse Anteriormente É Leonardo A nossa programação Acho que é de 25 a 30 De outubro Mas aí você tem o contato De Thiago A gente vai Mantendo contato aí Para deixar vocês informados Ok? Bruno Okamura De São Paulo Seus drinks É show Obrigada, Bruno Paula Amaral De Carbonita Nosso querido Seguidor também Sempre fiel Seguidor Paula Amaral Beijo grande Para o Paulo Para a esposa E para o Louquinhas Esse é o seu, meu anjo Agora É o Tiagão Brincão do Tiagão Gerri Frutuoso Muito legal Ganharam o seguidor Obrigada, Jean Jean, não Gerri, desculpa Pegar o gelo lá, né Camaragão É que eu vou lá Buscar, amor Por favor Está aqui ou lá dentro? Lá dentro Vou fazer um drinkão Aqui agora Vou buscar o gelo Rapidinho Traço creme de leite Ok Vamos fazer um drink Top aqui agora De canela Aqui é o drink Para deixar todo mundo Assustado, né Feliz, alegre Já que eu vou Para canela É Bom, tem que fazer Um drink de canela, né Estou indo para a região De canela, né Então tem que fazer Um drink de canela Para comemorar, né Brincadeira, pessoal Portanto ser feliz Vamos lá Bom Vou usar aqui, ó A taça escandinava Ela tem 350ml Viu, gente E os drinks vão acontecendo Enquanto a churrasqueira esquenta E a gente marina a carne, né Nós vamos fazer aqui, pessoal Nós vamos fazer aqui Uma paleta Uma paleta suína Com pão de queijo, né Então assim Quem não gostar de pão de queijo Com paleta suína Vai gostar a partir de hoje Não, não Tá certo Mas a partir de hoje Vai gostar muito, né Então vamos lá Vou pegar a coqueteleira aqui O que que nós vamos usar aqui agora, hein Gelo Tem que gelar a daça, né Câmera Com certeza Não, só passa aí atrás Maria Pavão Marcel Araújo Edson Drinks Cadê a pazinha, Câmera Eu vi ela aqui agora, meu anjo Ela tá aqui, tá aqui Sumida É o do papai primeiro com o outro Tá, depois com o do outro Aí, pessoal Vamos gelar aqui A nossa taça escandinava Gelo nela Walter Oliveira Percebe se Dona Sina já deixou Não, Walter Dona Sina já foi embora Dona Sina voltou pra casa E agora retorna só em outubro Só pra viajar Aquela velha não é besta não Marcel Araújo Abraços do Thiago em Miami Abraços, Thiago Nosso querido seguidor lá de Miami Tava sumido, hein, Thiago Um abraço, meu amigo Xará Ô, pessoal Vamos girar aqui, ó Tem que segurar aqui pra melhorar, né Camariguel Antônio Nosso querido seguidor também Antônio Um abraço, meu querido Vamos gelar a nossa taça escandinava De 350 ml Assim, ó A gente coloca a colher no fundo Fica difícil porque ela tem esse Esse formato estranho, né Mas eu adoro essa taça Grande abraço pro nosso querido Thiago Que sempre também contribui nas nossas lives Muito obrigada, Thiago, por sua contribuição Um abraço, meu querido Que será destinado a alguém que realmente está precisando nesse momento Viu, muito obrigada Viu, muito obrigada Um abraço, meu querido E Thiago está pedindo pra gente mandar um abraço pro Marcel Lá de Portugal Então um abraço também pro Marcel Amigo do Thiago aí, viu Seja bem-vindo O Thiago está nos Estados Unidos, né Thiago está em Miami E Marcel está em Portugal Portugal Top, top Isso é massa demais, né Esteban chegou Um abraço, Esteban Querida família Elion Sejam bem-vindos à nossa live Abraço grande pro Elion Elion Júnior Que foi aniversário de Elion Júnior esses dias Beijo grande pro meu querido e fiel seguidor Miguelzinho Beijo, meu lindo E um beijo grande pra Lu também Minha grande amiga Muito obrigada, viu Um abraço pra você, Lu Mas o Elionzão Não quero saber de você não, cara Nós trabalhamos hoje, né Não quero saber de você não Tô enjoado assim É, brincadeira Um abraço, família Vamos deixar aqui a nossa taça gelando Enquanto a gente prepara o drink, viu Edson, o drinks é de Brasília Eu tinha esquecido disso Nosso vizinho aí, o Edson Obrigada, Edson Seja bem-vindo Maria Pavão Adoro fazer drinks Sou de Campinas do Sul Seja bem-vinda, viu, Maria Gerri Frutuoso Mande um abraço pra São José Santa Catarina Ô, Tec, que linda, gente Pensei, meu sonho Pessoal, o gelo Na coqueteleira Vamos lá Peraí, Camarguel Peraí Camarguel que emocionado Muito gelo Metade da coqueteleira Pode lá, Camarguel Vai lá, Camarguel Queridos Oliveira Autopeças Ô, maravilha Abraço grande pro Pabllo Nosso grande amigo Pabllo 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 Na região Norte, né, de Minas É um ricaço, né, da região Diz que tava vendo a lua lá agora Da fazenda Por isso que não tinha entrado Obrigada, Pabllo Novamente por curtir aí Nossa live Abraço grande pro Pabllo Beijos grandes e fortes Pra Bárbara Saudade de Bárbara Beijo, Gu Beijo, Érica Sei também que eles estão lá com eles Beijo pro nosso lindo Bernardo E um especial pra minha Tik Tok linda, Bebel Beijo, Bebel Pra ver quem mais aqui, meu bem Alberto Yasunaka Um abraço Abraços Alberto do Japão Seja bem-vindo na nossa live Bom dia pra vocês Canela em pau tá aqui Que eu preciso Se você quer sal, não dá Isso Bruno Yakamura Rumo a 200 mil inscritos Sucessos pra vocês sempre Um abraço, meu amigo Obrigada, Bruno Estamos trabalhando forte pra isso Se Deus quiser, vamos chegar Então vamos lá, galera Ó Nós vamos usar aqui, ó Licor De canela, né Alcoólico, né Licor de canela Muito topo, né Gente, o trabalho que esse licor me deu Vamos falar logo aqui pra vocês Que esse homem passa a lista, né Preciso de um licor de canela Achei, viu, gente R$ 49,90 Eu acho, né Mas achei 25 ml Gente, e pensa no cheiro delicioso Desse licor Top, top, top Delícia, delícia, gente Souza colocou aqui Boa noite, meu marido é açougueiro E gosta demais do canal de vocês Top, hein Obrigada, gente Pelo carinho de todos aí Marcel Araújo O amigo lá do nosso querido Seguidor Tiago de Miami Também acabou de fazer uma contribuição Aqui pra gente Muito obrigada, viu, Marcel Não sei se você já tinha entrado Quando eu bati um papo rapidinho Aqui com você Sobre as doações Saiba que Sua doação vai ser direcionada A alguém que realmente precisa Muito obrigada pelo carinho E a ajuda de todos vocês Muito obrigada Abraço, Anif Pessoal Nós estamos aqui Xarope de canela com pimenta, tá 50 ml Eu adoro xarope Esse drink aqui é autoral, gente Vou ler aqui agora, viu Vai ficar top Vamos colocar aqui, ó Gente, como que eu não vou ficar cheio Enxado Igual as bolas que estão estourando Selma Aparecida Olha que coisa mais linda Lindona Você tem que aparecer mais Pois nos alegra Alegra a nossa noite Eu e meu marido Adoramos vocês Obrigada, Selma Um abraço, Selma Seu marido Marcel fez a contribuição E pediu Mande abraços para o Thiago Abraços então Para o Marcel e para o Thiago Os amigos aí De Portugal Top demais De Miami Que estão nos ajudando aqui hoje Muito obrigada Essa integração é top demais, né, cara É o mundo inteiro Acompanhando o Mano Churrasqueiro, né Top demais Um abraço, meu amigo Pessoal 25 ml de Ô, gente Estevam não tem serviço, não Agora criou Só um minutinho 25 ml de gin London Dry, né Acabou de fazer Um novo O novo login aqui O importante É ser feliz O importante é ser feliz Eu amo esse gin, né, cara O gin é Top demais Cadê o creme de leite? Coloquei aqui noz Peguei para noz Agora o Marcel Começou a zoar o Thiago Aqui já Já começaram aqui No trem de futebol De série C Tiago e o sofredor Ei, meu Deus Começaram Obrigada, Marcel Pela contribuição E muito obrigada Aliene Carneiro Seja bem-vinda A nossa live Pessoal, vamos colocar aqui Esteban falou que percebeu Que seus olhos Começaram a brilhar Porque você começou A mexer com álcool Vocês me regaçam, viu Ai, meu Deus Vou colocar aqui 50ml de creme de leite De caixinha Normal Esse cara é foda Mas o importante É ser feliz José Carlos dos Santos Boa noite Sou de Jacareí, São Paulo Estou participando Pela primeira vez E gostando muito Da live Obrigado, meu amigo Gostei muito Do chapéu do Thiago Está parecendo um virgulino É o virgulino É o virgulino purinho Só que o virgulino É violento, né Era violento Na verdade, José Carlos Deixa eu te explicar É porque, Thiago Vocês vão ver aí nos vídeos A maioria dos vídeos Ele sempre está assim Sabe? Para quem ainda não sabe Da história É quando a situação Não está boa Para o lado dele Ele vira o virgulino Na hora Virgulino alegre Não sou o virgulino violento Depois você vai aprender Na escola, Maria Maria quer saber Quem é o virgulino Tem sete anos Depois você vai aprender Minha filha É um candaceiro Você ainda vai chegar Na sua fase Na história E você vai aprender A saber a história Do virgulino Viu? Gente, Júlia A nossa vintinha Aqui de Patos de Minas Mãe dela É minha E falar Ele é isso Eu quase não vejo Ele é isso com H Porque o meu Ele é isso É também com H Um beijo grande Para Ele é isso A mãe da Júlia E de Patos de Minas Seja bem-vinda A nossa live Viu? Vamos coar esse danado Aqui, hein, gente Aqui, ó Sobrou Sobrou aqui a água No fundo, né Por causa do degelo Vamos tirar o excesso De água Abraços Para os Wozniak Que está com o login Aqui de Leozinho E principalmente Para o aniversariante Deide Costa Felicidades, viu, Deide? Muitos anos de vida Para você Que Deus te proteja Sempre, viu? Pessoal Pessoal Vamos pegar aqui Uma canela em pau Vamos colocar aqui Na nossa taça Para decorar E saborizar Uma super canelinha em pau Aê, maravilha Aqui, ó Dois pedaços, né? De canela em pau, né? Aí, pronto Vamos colocar aqui O Streiner Streiner Esse coador aqui, ó Que é bonitão, né? Tem uma olhinha Aí, ó Pessoal do Instagram Inclusive Para os nossos seguidores Que estão aí assistindo Exatamente nesse momento O Thiago está aqui Fazendo o drink E usando alguns acessórios Que às vezes Alguém não conhece Pode dar uma puladinha Lá no canal Que a gente fez Saiu um vídeo aí Essa semana Recente, né? Sobre acessórios, né? Exatamente Sobre os acessórios Mais utilizados Aí nos drinks Então, pessoal Que ainda não está Íntimo dos acessórios Só dá uma puladinha Lá no canal Que tem um vídeo novo Exatamente Ensinando tudo Sobre os principais acessórios Que vocês terem em casa Aí Para fazerem deliciosos drinks É, fica top, viu? Encaixamos aqui O Streiner Na coqueteleira Vou fazer dupla filtragem Com a peneira Simples E o Streiner, tá? Isso aqui, ó Câmera Guelda Você olha aqui Meu Deus Maria Não pode Mas olha a cor, Maria Não, Maria vai amar a cor, né? Pessoal Sobrou aqui, ó Que lindo Que lindo, minha filha Sobrou aqui gelo picado, né? Tem que tirar Gente, olha que coisa linda Que meu marido acabou de criar Meu Deus Os nossos seguidores do Insta Os nossos seguidores do YouTube Não, pera aí Não, tá só sentindo o cheirinho Que o cheirinho de canela É sensacional, gente Aqui, ó Canudo Aí, pessoal Tá aí, ó Drink autoral para vocês Exclusivo Nós vamos fazer no canal, né? Mas para vocês que acompanham as lives No Instagram, no YouTube Aqui é exclusivo, né? Tá aí Em breve gravaremos Colocaremos Maria A florzinha tá Que top Uma luta ali com Aquele cordão ali Deixa eu experimentar só Que topzera, viu? Eita Não vou falar palavrão Como diz Maria, né? Poxa vida Topzera Nada disso Nada disso, minha filha Beijo, mãe Beijo, pai Carinho grande Meus pais entraram aqui agora na live Mamãe perguntando se já melhorei Melhorei muito já Mamãe, graças a Deus Hoje tava com uma dorzinha chata de cabeça Uma enxaquecazinha Agora não estou bem melhor Graças a Deus Beijo grande Pode ficar tranquila Que tô bem melhor E colocou aqui Fica firme Se Deus quiser Em breve estaremos aí Hum E vamos caprichar nas encomendas Ó, coisa linda Aí é top Beijo grande Papai e mamãe Se Deus quiser Vão estar aqui com a gente também E o Nair Saudades mil dos dois Muita mesmo Não só dos dois Como também da minha irmã Que provavelmente também venha Beijo grande pra vocês Abraço, família Vou colocar aqui a carne, né Cabregão Marcelo colocou aqui Faz algum drink sem álcool Daqui a pouquinho Marcelo O meu hoje vai ser sem álcool Fica aí Daqui a pouquinho Vamos fazer, viu Marcelo Giovanni Não, Marcelo Martins Marcelo Martins Já vem Falta dois minutos, tá Pra dar os 20 minutos O que você tem que ver Tá A Liene colocou A Liene colocou A Liene mudou o visual Ficou show Mudei um pouquinho aqui A Liene O calor tava muito O cabelo tava muito grande Já não tô com a idade De cabelo grande mais Me deu uma mudada Gostaram? Que bom E a Liene já colocou lá Estamos sofrendo o jogo E tá tomando a lavada Sininha, minha sogra Adora um carteado Então tá lá na terra dela Jogando lá um buraco Com o pessoal E diz que tá tomando Uma lavada Posso ser feliz O importante é ser feliz Um dia a gente ganha Um dia a gente perde Mas tá tudo certo Giovanni Poitevin Pedindo um abraço Também pra Luluzinha Abraço grande pro Giovanni Então e pra Luluzinha São de Canoas Rio Grande do Sul Sejam bem-vindos Márcio Fournier Chegou Boa noite, Márcio Ah, porque Florzinha Viu o gelo aqui Ah, pra você ver A Florzinha é esse aqui Vou lavar a mão Não precisa pegar não Ela tá no banho, tadinha Tá bom Gente, Florzinha Toma água Pra você no camelo É cachorro Mas é cão-melo Aqui, ó Vou pegar lá Caiu uma pedrinha de gelo aqui Ela tá sofrendo Já vazou, vazou Sofrendo pra poder Lamber a pedrinha de gelo Igual o camelo Tem que fazer o exame Talvez você tem diabetes Falei isso pro Tiago Esses dias que eu tô achando Que essa cajona tem diabetes Tem condição tão indiável Xixi que essa cajona Então vamos lá Vamos pegar a nossa carne Aqui agora, né Pegar um espetão aqui, Camaragão Depois tem um espeto, hein Dá um espacinho pro Tiagão, hein, Camaragão Docinho, velho Isso aqui ficou top, hein Ficou gostoso, não ficou? Ficou bem suavezinho, gostoso De virar o chapéu Pessoal, vamos colocar aqui no espeto, né, a nossa panceta Panceta Nossa paleta Paleta É porque parece o nome, né Paleta, tudo eta, né, meu velho Tudo eta Ricardo Taquéia Ricardo Taquéia, eu tô no Insta hoje Um abraço, Ricardo Taquéia Seja bem-vindo Então, qual que é a dica, pessoal? Então, os pedaços menores tem que ficar aqui, ó Menos espessos, na verdade Espessos, né Mais próximos aqui do cabo As partes mais espessas Mais próximos da ponta Porque essa churrasqueira de alvenaria Que é a maioria das churrasqueiras dos brasileiros Tem mais calor na parede À medida que aproxima aqui Da saída Pede calor, né Então, aqui A carne mais espessa Tem que estar na ponta Aqui do espeto Porque assa mais Rápido Tá bom? Então, vamos pegar aqui a menos espessa Elô, entrou no Insta Elô, um abraço, Elô Colocar aqui no cabo, né Próximo cabo É, só que você falar Elô Ela não vai entender não, viu Elô, cunhada, viu Eloísa, Leôncio Minha cunhada Quase que furiu o dedo aqui Eloísa, Leôncio Seja bem-vinda E seu esposo aí Luís Um abraço Meu bem, Oswaldo Fraga Colocou aqui Boa noite, Tiago Você e a Câmara Guel são demais Aprendi a fazer vários drinks com vocês Um abraço, meu amigo Inclusive, acabei de fazer um gin tônica com morangos Hum, delícia Hum, top, hein Maria José também entrou Alexandre Gonçalves Alexandre, Maria José Marcelo Barros Marcelo Cleverson Assumpção Cleverson Cleverson Assumpção Isso, Cleverson Assumpção E Ricardo Taquei Que eu já tinha falado anteriormente, né Aê Ao vivo não tem disfarce, né Pessoal, tá demorando Porque eu quero colocar a carne Minha lua No espeto Vamos colocar a próxima aqui Aqui, ó Ah, você quer fazer meia lua Meia lua Lógico Não gostei desse aqui Vou melhorar ela Aí, piorou, né Não piorou Não piorou Antônia Antônia Gamer A carne de Unaí não existe Antônia Tontão Delícia, não é Tontão Mudei Mudei de lugar, hein Tontão, Maria 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 do Socorro Seja bem-vinda Alexandre Souza Seja bem-vindo Oi Ok, pessoal Aqui, ó Vou tirar um pedacinho aqui Porque tá feio Vou guardar Lógico que eu não vou jogar fora, né Vou guardar aqui com as sobras Pra fazer depois, né Câmara Aí, pessoal Nossa paleta no espeto Parecendo uma picanha, né Vamos lá Marquei, Câmara Gael 20 minutos 40 minutos no total Ok, meu amigo Deixa eu selar Primeiro aqui, né Dá uma selada Marca aí 2 minutos Pra gente selar Vamos dar uma seladinha Na parte mais baixa do braseiro Dos dois lados E pós-selada Aí a gente sobe Pra parte mais alta aqui Pra gente ficar Mais ou menos Uns 40 minutos, tá Ok, Câmara Gael Dá só uma geral pra mim Ali no Eu vou no WC Esse aqui Vou trocar a luva Porque esse aqui já Não, mas deixa você voltar Que aí eu vou Então aqui fica vazio Desliga o meu microfone Por favor Saúde, galera Heloísa, botelho Seja bem-vinda novamente A nossa live Muito obrigada Heloísa e Ronaldo Gente, meu drink Hoje, como tinha falado Anteriormente Vai ser um drink Sem álcool De laranja Com energético De frutas tropicais Delícia Pra quem não gosta Do álcool A gente vai fazer um drink Que vai ficar bem bonito E tira uma onda Como disse o Thiago E nada de álcool Somente frutinha E energético Tá Me ligue, por favor Te ligue? Se ligue, se ligue, se ligue Ligou? Ligadinho Ó A fumaça tá subindo aí Pode virar Pra dar uma selada Aí, pessoal Olha só Olha só A seladinha Vai pingar aqui Selou Do lado Do lado Que ela tem nada Vamos selar Do lado de lá Vamos selar o outro lado Pra gente poder depois subir, tá? Heloísa também disse Que gostou do meu visu E do meu visu aqui? Tô querendo aprovação Tô igual criança, né? Querendo aprovação E meu cabelo? Criança mesmo? Você é criança, meu amor? Você não tá pedindo, né, meu anjo? É brincadeira, Marisa Papai, minha filha Tá seumando O pessoal tá falando Que o cabelo de mamãe Ficou bonito E ninguém tá falando dele Aí ele tá ficando arrasado E da minha luva azul? O que vocês acham? Linda, não é, gente? O cabelo da câmera É bonito Minha luva azul aqui A luva é linda, né, meu bem? Pô, tem que ser feliz Pô, tem que ser feliz É sempre importante Você se feliz, né, Camergueu? Eu vou esperar você subir a carne, meu anjo Que ele faz meu drink, tá? Tá bom Daqui a um minuto, Camergueu Pessoal, enquanto isso Vão tomando o drink do Thiagão De canelão Bom, é estranho, viu? Você tá doido Oh, meu Deus O Thiago tá doido Top, 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 top Ai, ai Desculpa aqui, Camergueu Ai Oi, Esteban Esteban falou que o chato tá ótimo Moderado Não tem ninguém perturbando Ô, filho Depois que você falou Que o Thiago trabalha com Bombas Pra fabricação Pra China Nunca mais Nosso chato Foi perturbado Depois do dia Da fabricação De bombas Pra China Nunca mais Esse chato Foi perturbado Pessoal Vão subir aqui Vão subir a nossa carne E vão turbinar o braseiro Bem na hora que eu coloquei Uma luva azul Poderia ter colocado Uma luva preta Aí eu coloquei Uma luva azul Muito inteligente Provavelmente Vou ter que descartar Vou tentar lavar Pra ver se resolve Mas provavelmente Vou ter que descartar A luva azul Ô, meu Deus Importante ser feliz Oi? Pois é Ele quis chamar atenção Né, Maria? Porque tava todo mundo Falando da mamãe Ninguém tava falando dele Aí ele pôs a luva azul Pra chamar atenção Pra ver se alguém Falava dele, né? Ele foi lá Pôs a luva azul Pra mexer com carvão Ele lascou Deu tudo errado Hã? Aí lascou Deu tudo errado Deu tudo errado Ô, Camaraguel Vou colocar aqui Um negócio Pra melhorar aqui O carvão Ok, meu amor Uma ventilação É O que, meu bem? Vou ter que Oxi Olha aqui Mas o que você arrumou aí? Imagina Não, gente Olha aí, gente Contaminação Olha o braço do cara Só o carvão Contaminação Tá igual médico, né? Vamos lá Xau 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 Morf Vai lá, Xau Morf Xau Morf Xau Morf Xau Morf do The Good Doctor The Good Doctor Vou limpar Vou limpar o meu braço Lava os braços lá The Good Doctor Deu tudo errado aqui Deu tudo errado aqui Deu meu braço lá Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Essa live hoje Tá Daquele jeito, né, câmera Estou vendo Ah, importante ser feliz Câmera Pronto Pronto Vamos lá Queria que você viesse pra cá Só pra eu Antônio Cláudio Boa noite Seja bem-vindo A nossa live Um abraço Meu querido Antônio Cláudio, né Isso Pessoal, vou posicionar aqui agora O nosso A nossa Air Fry Para a gente assar aquele pão de queijo A nossa carne vai ficar aqui cerca de Quarenta minutos, né Vamos marcar aqui, né, câmera É carne de porco, né Carne suína Tem que assar mais lentamente Porque senão ela fica queimada por fora Se você colocar aqui na parte mais baixa aqui E por dentro fica crua, né Então tem que assar lentamente Igual a gente tá fazendo aqui, tá Rodrigo de Arassatuba, meu bem Pedindo pra você mandar um alô especial pra ele Agora Rodrigo de Arassatuba Rodrigo de Arassatuba Um abraço pra você, meu amigo Ana Nogueira Ana Nogueira Um abraço, Ana Nogueira Olha meu braço cheio de carvão, câmera Que que é isso Alô, mandando tchau Que o MMI que tá cansado Vou lá e pra vocês Vai dormir, doutora Luísa Aê Esteban, estou no Insta e no YouTube Assistindo a live Muito bom, minha amiga Esteban Pessoal do Insta Vem pro YouTube aqui Pra gente trocar uma ideia aqui no Nos chats, né A gente consegue conversar melhor com vocês no chats Também, você mandou um alô pro Rodrigo de Arassatuba Mandei, Rodrigão Camerigão Eu vou Vou pegar uma luva preta agora Porque de repente eu preciso pegar mais carvão, né Jéssica Carolina também pedindo um alô Jéssica, um abraço pra você, minha querida Um alô pra você Um abraço Jéssica entrou agora na live e já passou a seguir o canal Obrigada, Jéssica Um abraço, Jéssica Vem pro YouTube Gordão Drinks também acabou de entrar Gordão Drinks Então tá igual a mim, né Gordão do Manolo Schwarz Um abraço, meu querido Deixa eu ver se meu energético já tá bom Quer que traça o pão de queijo, meu anjo? Pois é Eu vou começar a assar o pão de queijo aqui na hora que faltar 20 minutos, né Ah, não, então não tá na hora ainda não Vou só pegar o meu energético Tá bom A câmera guia vai pegar o energético dela ali, né Pra fazer o drink O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma paleta no espeto aqui, ó Aqui, ó Tá? Tá igual a picanha, né Paletinha E vamos degustar com pão de queijo, né Vamos fazer um pão de queijo na airfryer Tá bom? Então assim, quando eu tiver faltando ali mais ou menos 15 minutos pra finalizar Vamos fazer aqui o pão de queijo na airfryer Que é só 15 minutos, né Vocês vão adorar Gente, esse drink que nós vamos fazer aqui É uma versão sem álcool que temos no canal Com e sem álcool, né, meu bem? Qual que é? É, você fez ele como gin tônica de frutos tropicais E fez ele sem álcool também, não fez? Qual que é? Energético de frutos tropicais com laranja? Não, sem álcool é novidade, hein Não tem ele no canal? Câmera Girl inovando pra vocês, hein Não tem ele lá no canal, não? Mais um drink sem álcool da Câmera Girl Não tem ele lá, não? Não, sem álcool não Só tem com álcool? Só com álcool Muito bom, Câmera Girl Tem certeza? Novidade pra galera, né? Topzera Esteban, Thiago é charmoso até vestindo as luvas Thiago é doidão, só A verdade é essa Oh, meu Deus Mas o importante é ser feliz As pessoas não reconhecem os loucões Igual nós aí Se você é loucão, igual eu Nós temos dificuldade de ser reconhecidos pela sociedade Mas não se preocupe com isso, cara O importante é ser feliz, né? Gente, o bebim chegou Achei que lhe ia participar hoje É rocha! É rocha, abraço grande Pra todo mundo de Petrópolis 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 Um abraço pra você Eu quase morri nessa serra aí, viu, cara? Eu e a Câmara que ganhou Edmar Marcelino Boa noite, amigos Estou acompanhando vocês de Franca, São Paulo Então abraço grande pra Edmar Abraço, meu querido Pra todo mundo de Franca Adriano Pimentel Boa noite, Adriano Boa noite também pra Edinalha Pra Cristina Pra Rosinha Pra todos aí de Monte Azul Paulista, viu? Sejam bem-vindos Magno Batista De Orlândia, São Paulo Seja bem-vindo Ô, Paulão Granada agora parou, filho Que ele agora encarcou aqui No drink de canela Não tem granada não Ó, vamos fazer outro Esse tem é bom, viu? Aí Drincão de canela Meu bem, tem que pegar mais dinheiro lá Pra fazer o meu? Tem, né? Não sei Olha aí, Camaraguel Não, que dá Eu quero dançar, Camaraguel Fica felizão Ô, gente O Esteban Pretrópolis Pretópolis Pretópolis Alice, tá aí, Marinha? Não Então tá bom Sistemática isso, Alice Sistemática Alice falou que... Ô, eu quebendo aqui, ó Hã? O que que é isso? Não sei, parece que é um trincadinho Quebrou Então pega outra Pega outra É riscado Escutei o barulhinho Na hora que eu passei o pano Não usem copos e taças trincadas, né? Trincou mesmo Trincou mesmo Na hora que a mamãe foi passar o pano Eu escutei o barulhinho do trincadinho É perigoso Em cima, em cima Aqui, ó O riscozinho aqui, ó Nossa Marcia Caldi Marcia Caldi Boa noite Santo Antônio de Platina Esposa do Fabiano Pizeli Então boa noite pro Fabiano E pra Márcia De Santo Antônio da Platina É, Santo Antônio da Platina Abraços pra Rodrigo De Uberlândia, Minas Gerais Cidade linda também, Uberlândia Top Virei aqui, pessoal Usando um espeto de apoio aqui, tá? Espeto duplo Pra gente dourar aqui A gordura Começar a dourar a nossa gordura aqui Porque a nossa paleta tem uma gordurinha, né? Como vocês viram aí Eu quero dourar a gordura, tá? Vai ficar o trem top Das galáxias Chapeuzão virado Todo mundo alegre Ê, câmera galáxias Importante ser feliz Meu, não Câmera galáxia Câmera galáxia Apela comigo Mas é importante ser feliz Na taça, meu anjo A quebrada Ou a não quebrada Tá, meu beck Vai fazer o drink, né? Tá aqui, câmera galáxia Câmera galáxia Tá bonitona, né? Só com esse cabelo novo aí, né? Ê Tô tentando ser feliz Quem dá conta, gente Vamos lá, meu anjo Fazer pra mim? Não, eu vou fazer pra você não, cabrinha Você faz aí Jéssica Gonçalves Mande um abraço pra família Gonçalves Em Três Corações, Minas Gerais Então abraços pra Jéssica E toda sua família Família Gonçalves De Três Corações Seja bem-vindo à nossa live Viu? Gente Vamos fazer um drink aqui Meio que simulando Uma gin tônica Mas uma gin tônica Sem gin e sem tônica Então Gelando a taça inicialmente Isso eu quero gravar, hein? Se ficar top E esses são os drinks Dos saudáveis Que não bebem Isso aqui é o dos bêbados Amei esse drink, Camregão Saci de skate Um salve para Guimarães No Maranhão Hoje tem bastante gente do Maranhão Assistindo a nossa live Essa torre do Maranhão é uma top Top Gelando a nossa taça Para quem não quiser fazer esse ritual gostoso aqui de gelar a taça Leva a taça para o congelador da geladeira Aprendeu comigo Oito minutos Aprendeu comigo Porque a gente sempre esquece de deixar a taça lá, viu gente? Dá um beijinho aqui, Camregão Aê Então a gente sempre faz esse ritual Que é o ritual de encher a taça de gelo Olha o efeito suadinho aí, ó Que tá todo mundo vendo aqui bacana, olha Esse é o momento de parar de gelar Não tem necessidade Aí agora a gente vai escoar essa quantidade de aguinha Que fica aqui para o drink não ficar aguado Ok? Mas é um drink super tranquilo Porque só vai esses dois ingredientes Vai ter que lavar tudo, Camregão Laranja Vai ter que lavar os trêne Laranja e o nosso energético, tá? Eu te falei para comprar outros trêne Para ter dois, para ficar feliz Mas o importante é ser feliz, né Camregão? Pensa no cara que está feliz sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Assando carne feliz Vou jogar um restinho de água fora ali O excesso de água fora Esse cara sou eu Feliz com o meu drinkão aqui Vou fazer outro Pensa no Meu bem, só que você vai apertar para mim aqui Porque você tem mais força do que eu Tá com medo de quebrar, na verdade, né? Esteban, selinho sabor cachaça Sou do Tiagão, né? Camregão tá... Tá... Como é que fala? Como é que fala? Quando não bebe, né? Outro de São Luís do Maranhão Rogério Tec Quando não bebe ela tá... Como é que fala? Tá seca, né? Seca não, é Tá limpa Pessoal, essa laranja que eu tô usando aqui É a laranja pera normal Que eu gosto dela em função de tá um docinho Mas não tão doce Com um pontinho de acidez Tiago já gosta mais das mais docinhas Eu gosto da crutele Eu gosto da crutele Não sei se vocês conhecem como cutrale ou cutrele Ela é bem mais docinha Eu gosto dessa porque eu gosto do doce Mas não tão doce Eu gosto do doce e com um pouquinho de acidez Tá? A crutele é melhor Você gosta da crutele, né? Importante ser feliz Faz dupla Vou fazer, né? Hoje Então vamos espremer nossa laranja aqui direto na taça Tô usando a peneirinha pra gente tirar os querocinhos, tá? Oh, maravilha! Que alegria que eu tô hoje, Camargo Você tá na seriedade e eu na alegria aqui Posso ser feliz, né, Camargo Oh, meu Deus Semana que vem nós dois vamos beber e ficar doidão O que é que eu apertei você aí, Camargo? Tá machado, velho Tá mais fácil eu quebrar esse aqui ou assim? Ei, alegria, viu? Tem que ter um minuto aí, Camargo O que que tá no fogo? É Deve ter 20... Mentira, tem 17 minutos Maravilha! Toca aqui Riveri Craft Boa noite Boa noite, mandem um beijão pra minha tia Deide Costa Então abraços pro Riveri Craft E pra tia dele Deide Costa Ó, o Alberto e a Sunaca pedindo pra gente fazer um abacaxi caramelizado Ainda não fizemos abacaxi na live, né, meu velho? Ainda não, vamos fazer, né? Tem que fazer Tem que fazer, poxa A Alberto tá pedindo aqui, ó Vamos fazer, poxa É fácil, né? Zé Rocha tá aqui Cadê a Angélica Guzzo? Notícias? Larissa, Fernanda, Vanessa Zé Rocha A Angélica realmente deu uma sumidinha esses dias Ela, infelizmente, o irmão dela faleceu Então ela deu uma sumidinha, mas nos avisou Infelizmente ela teve esse contratempo E por isso ela não tem curtido as lives Larissa entrou aí Mas entrou com o login da Antônia Nossa filhadinha Tá aí como Antônia Antônia Gamer Por isso que você não viu como Larissa Mas Larissa tá aí curtindo a live, viu? Fernanda entrou já Não sei se ainda está na live E hoje a única da listinha sua aí É Vanessa, que ainda não entrou Vanessa Blogs, né? Isso Eu amo essa live, cara Eu me divirto muito É o Berti Davizinho Boa noite, Helbert, meu irmão Boa noite, Davizinho, meu afilhado Sejam bem-vindos à nossa live Eu me divirto muito com essa live Pensa no cara que tá alegre Esse cara sou eu O churrasco só não pode queimar, né? Todo mundo feliz, alegre, mas o churrasco... Ó, Esteban, pode ficar tranquilo Que essas piadinhas a gente já sabe A gente fala pra ver se a pessoa tem desconfiômetro Só por isso Pode ficar tranquilo Falou pra mim? Não, o Esteban mandando recadinho Pra eu ficar esperta com os recadinhos Mas eu faço questão pra pessoa ver que eu não sou besta Não, não foi pra mim não, né? Não, meu bem A pessoa que deixou o recadinho aí Esteban tá pedindo... Bloqueia, câmera gay, bloqueia Mas eu não posso bloquear daqui só de lá Esse bobão tem que bloquear Tem uns que são insistentes, sabe, Esteban? Eles não têm desconfiômetro algum, sabe? Então ficam insistindo pra ver se a gente cai Mas tem que explicar pra eles Que eu não nasci ontem, não Mas o importante É que você dá audiência pro canal, né? Pois é Agora pra gente finalizar meu drink Fala o louco que eu bloqueei aqui, Cabral Riveri Craft Pra finalizar nosso drink Pra gente dar aquele toquezinho da refrescância Do gás, né? Que normalmente nos gin tônicas A gente utiliza ou água com gás Ou o original tônica, né? Que é água tônica Então a gente vai trabalhar o nosso energético Que tem o gás Então vai dar o toquezinho do gás Que toda gin tônica tem E esse especificamente Não preciso falar a marca Mas ele é de frutas tropicais Então esse aqui cai bem com limão Cai bem com laranja Então é esse que a gente vai incrementar nosso drink Antes disso eu vou colocar um pouquinho mais de gelo Porque a gente perdeu um pouquinho do gelo, tá? E a gente finaliza com o energético Não achei não Vou deixar aqui, depois eu tiro Ele é tão besta Que na hora de mandar o recado Eu não sei se ele percebeu Eu falei Deide Pra ele entender que eu não sou besta Tô entendendo nada Preciso entender nada, meu bem Ele que tá me escutando Ele sabe o que eu tô falando Ele viu com o recadinho que eu dei Foi diferente Mas explica, câmera gal Um recadinho que caiu ali pra mim Pra eu mandar um abraço e um beijinho Que Deide gosta Aí eu falei Deide Pra ele entender que eu não sou besta Viu? Você entendeu, né, amigo? Isso é meio embolso Deve ser menor de idade Esqueci foi de fazer o que o Thiago gosta Quer dar um enfeitinho aqui Mas fiquei com tanta sede e vontade de tomar Agora eu quero esse também Olha que delícia, gente Tá massa, hein? Esse você pode, meu amor De laranja Mas tem energético, né? Não, não precisa saber, não Senão ela vai ver o gás Tem gás? Vem Só um pouquinho É laranja, pode puxar Hoje, meu amor Não, não é gás, é energético Gás não é com a Maria Maria não gosta de gás Porque Maria não conhece refrigerante Então, água com gás incomoda Então ela sentiu gás aqui Ela já não quis Ela tá pra que faz a pena Tô piseira Vai lá, boquinha Valério Pereira Vocês não costumam usar shrepe citrus? Temos, inclusive, vídeo no canal com shrepe citrus Citrus convencional e o citrus sem açúcar Eu acho que tem lá Lemon citrus Tem alguns vídeos lá que nós fizemos com shrepe citrus Viu? Pode dar uma passada lá, Valério É, quanto tempo tem aqui, Mariel? 25 Nossa, é rocha Olha que esse é Aqui, né? 9 reais nesse energético aqui em Petrópolis Quem Deus faz É carão Infelizmente, ele é mais salgadinho Mas ele é infinitamente diferente dos outros Isso é algo que o pessoal precisa saber Porque às vezes tem aqueles energéticos Garrafão e tal Por isso que esse vem na dose Certa Essa latinha é menor Mas ele é infinitamente melhor do que os outros Não é que não possa fazer com os outros Viu, gente? Esse a gente gosta em função da dosagem Que é É porque eu sou hipertenso Resuma aí, Camaragão Esse aí é na dose certa Não é que vocês possam usar outro não Viu, gente? Fique à vontade Tiagão é hipertenso Fica controlando Até o energético que toma, né? Pessoal Pegamos aqui o pão de queijo Wagner e Águia Acabou de chegar na live Seja bem-vindo, Wagner Vou fazer o pão de queijo Não é frá, hein? Abraços para a Gabriela Filha do Ricardo Seja bem-vinda Gabriela Ricardo Taquet, né? É, Ricardo Taquet Um abraço, Gabriela Filha do Ricardo Taquet, viu? Já com... O seu pai, o Ricardo Acompanhou o canal Tem mais de três anos, viu? Um abraço, minha querida Zé Rocha disse que compra esse energético Mas ele compra chorando É chorando, né? É isso mesmo E vou tomar esse trem aqui Para ficar mais alegre, né? Pensa num trem bom, né? Que brinco maravilhoso, hein? Delícia, né? Top cedo Vou tomar uma granada, né? Lá vai a granada, hein? Ô, Câmara Guia Eu coloquei no negócio quebrado Meu Deus do céu Achou que era de plástico Esqueci Só tem que cuidar do colar de casa Onde vai estar quebrado aqui, Câmara Guia? Mostra aqui pra mim Tiagão Pronto Aí Portanto, ser feliz Atenção! Atenção! Soldados! Granada! O chapéu voou longe Eu sou chapéu Não sei Voou Maria, o papai voou, minha filha Por favor, saudade Maria Obrigado, saudade Maria Obrigado O granada explodiu Voou meu chapéu, pessoal Foi mal, hein? A granada bateu aqui Ai, meu Deus Eu disse Maria que a granada falhou Caiu ali perto do deck da piscina Ei, perigo, hein Maria? Tem que fazer bem sem granada Pois é E a granada ainda tinha cerveja A granada ainda tinha cerveja, minha filha? Ei, pai besta, velho A importância é feleza Olha Vamos colocar o pão de queijo Airfryer aquecida Lavar o pão de queijo no airfryer Está aquecido mesmo Vamos comprar o trenzão pronto E dá-lhe pão de queijo no airfryer Todo mundo de barriga para baixo Ou de barriga para cima, viu? Vamos deixar aqui a 200 graus Quantos minutos, camarigal? 15, né? 15 minutos Meu bem, de 12 a 15 Eu não enxergo, camarigal Me ajuda aqui Ô, meu pai do céu Na hora que dá o tempo de... E aqui, camarigal Tem quanto tempo aqui? 28 28, quase 30 E aqui, camarigal Quanto tempo? Já marquei 15, meu anjo Quando tiver uns 7 minutos A gente abre Para a gente dar uma viradinha Tá bom, camarigal Muito bom Essa live sem a câmera girl Não ia ser essa live, né? O Esteban falou que foi atingido Pela granada lá Granadinha Poo É fracinho, Ismael Era só granadinha Era granadinha, olha Só fez assim Poo Ismael Freitas Seja bem-vindo A nossa live, Ismael Somos... Na verdade, não somos Estamos Em Unaí, Minas Gerais Noroeste de Minas Pertinho de Brasília Importante aqui Que todo mundo é feliz, né? Vamos fazer aqui, pessoal Uma paleta Suína No espeto Casqueirada Casqueirada Sei lá Casqueirada 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 Mas os dois são certos Os dois são certos É Por isso que eu estou falando Casqueirada Os dois são certos Porque às vezes o pessoal fala Ai, não falou errado Não falamos errado É porque pode ser usado As duas palavrinhas, viu gente? E um pão de queijo Pão de queijo Na panela do preguiçoso Delícia Pão de queijo Na panela do preguiçoso Ai, que delícia Não é frai, né? A panela do preguiçoso Mari hoje está feliz, né? Carninha de porco Panela do preguiçoso Pãozinho de queijo A marinha gosta, viu gente? Pessoal Se você não tem a panela do preguiçoso Se você for preguiçoso como eu E não tem a panela do preguiçoso E não tem a panela do preguiçoso Pode comprar Independente da marca Compre parcelado Igual comprei em 12 vezes Tira Mas não fica Se você é preguiçoso como eu Não fica sem isso aqui É verdade, Camara Girl Ai, que delícia Ismael Freitas Que nos perguntou de onde somos Ele é de Binto Gonçalves Vamos aí pertinho Estaremos aí Ismael Freitas De Binto Gonçalves Rio Grande do Sul Está perguntando Se está saindo uma picanha Não Hoje a gente está fazendo uma Paleta suína Olha aí, ó Que maravilha Aê Esteban está perguntando Se o Nair Fica ao lado de Lusiane Lusiane é aqui perto É aqui perto Lusiane é aqui perto Não é bem vizinho Mas é próximo Viu? Nós estamos a 230 quilômetros De Brasília Não, não tem estudo de Brasília Não, de Brasília De Brasília está 120 Não, 120 Ai, ai Eu multipliquei tudo Meu Deus Nós estamos a 120 De Brasília O outro falou que é 200 E de volta, né O que você quer dizer? Eu comecei tudo errado Essa live, né Troquei o microfone Quem está dentro do início Sabe, né Fátima Moreira Ótima essa panela Mil e uma utilidades É bom mesmo É bom mesmo O cara que inventou isso É o cara Ele é o cara Eu não sei se foi o cara Pode ser a cara, né Que inventou É A gente sempre fala O cara Vou precisar Quem inventou, né Fátima Pergunta no Google Quem inventou Essa merda Esse microfone Que tem que Que os nomes São tudo igual Ó, gente Que má nota Do meu marido Isso merecia Não sei o que, não Tela preta Eu conversando Ninguém me ouvindo O cara ligou O microfone Tudo errado Isso é porque eu cheguei aqui Ele falou comigo assim Ó Já está tudo ligado Oi, minha filha Tudo no ponto de iniciar Tudo errado Vem cá, então O que que ela falou Fala aí Fala aí Para todo mundo Então Ele disse palavrão Ele disse palavrão, minha filha O que que eu falei, minha filha Qual foi o palavrão que ele falou M-E-R-D-A Merda Diz que ele falou um palavrão M-E-R-D-A Pois é, Maria Chama a atenção dele Está errado, né, papai Desculpa, Maria Desculpa, pessoal do Mano do Churrasqueiro Eu falei merda Desculpa Não vou falar mais Parei M-E-R-D-A Zé Rocha Casal Estou assistindo o canal de Renato Monteiro Essa semana a gente até conversou Ele é muito gente boa Gente boníssima, Renato Monteiro Gente fina Aí ele colocou aqui Lá também tem câmera A filha dele, não é? É a filha do Renatão O Renatão é o nosso querido amigo, né De Bauru, né, cara Top, né Ó, gente Ó, Luizão Vocês são mineiros Engraçado que vocês não têm sotaque de Minas Que aí? Você está doido, velho Esse trem está doido demais aqui, velho Você está doido, sou? O sou Bonitinho Devagarinho Devagarinho Trem Toda hora Esse trenzinho aqui Tem condição Um trem desse, não? Mineirão Pois é, Marinho Esse trenzinho é bom demais Pensa num trem bonitinho Ó o Esteban sem serviço James Edward West Foi quem inventou o microfone Tem que dar um pau nesse James O cara arregaçado, velho Ô, o James está quebrando a bicicleta de Thiago Thiago e esse aparelhinho aqui É 10 a 0 para o aparelho Porra, velho O cara tinha que fazer só um trem, velho Thiago já tem um ano que ele está trabalhando com esse microfone Até hoje ele não aprendeu Porra, cara Mas tinha que escrever lá, assim, ó Transmissor Grandão, assim Receptor Transmissor É tudo igual Mesmo tamanzinho Como é que eu vou ler esse trem, velho? Que merda, velho O cara tem óculos Mas ele não usa os óculos, não Entendeu? E aí ele acha que ele consegue enxergar Aí ele pega isso aqui, ó Tá vendo essa letrinha? Cá embaixo aqui, ó É que difere uma caixinha da outra Porque as caixinhas todas são iguais Aí ele pega isso aqui E liga os cabinhos Mas se você ligar o cabinho na caixinha errada Não funciona Aí ele acha que ele enxerga isso aqui, sabe? Mas pra ele enxergar isso aqui Ele tem que colocar os óculos Ele não coloca Não, a culpa não é minha, não Aí ele acha que ele é o cara, né? Que ele sabe fazer tudo Que ele liga tudo Tudo errado Obrigado, Camaraguel Sou seu fã também Pode abrir e dar uma sacolejada Sacolejar Eu acho que tinha que virar com a mão Vou virar com a mão Diz a Camaraguel que é só sacolejar Pra mim é virar com a mão A Fátima diz que nós temos o sotaque baianeiro Sotaque de Minas com Bahia Mais eu, né? Ai, meu Deus E aí, Camaraguel Como é que tá? Que fumaça é essa saindo? É da churrasqueira De onde tá saindo? Fiquei preocupado com a airfryer, né? Meu Deus Gente, vocês nunca viram a chaminé dali? Não Sai muita fumaça, Maria? A chaminé? Maria foi lá ver a chaminé da churrasquita Arma de água, né? Arma de água Ah, sim Tá certo Conserta, vem cá que a mamãe conserta Tem quanto tempo aí, Camaraguel? 36, meu anjo 36, quase na hora de a gente descer pra Fatear o danado E vamos tomar granada, né? Peraí, mamãe Granada aqui E esse aqui da Camaraguel Que é bom demais também, viu? Tá doido Vou dormir 3 horas da manhã hoje Importante ser feliz, né, Camaraguel? Mas vai dormir 3 horas da manhã por quê? Isso é energético, hein, Camaraguel? Ah, sei É energético da energia, mãe Energético da energia, minha? Por isso isso é energético Ah, olha Escutou o quê, Tiago? Ninguém merece, né? Você viu a explicação? Querendo comer a carne da churrasqueira Ninguém merece Você viu a explicação da Marinha? Eu vi Porque você tomou energético E energético dá energia Ninguém merece Fica o tempo todo Querendo comer a carne da churrasqueira O tempo todo Só Jesus na causa Aqui tá quente, minha filha Pra casa Não tem um bom? Eu acho que não Entrou um aqui Mas eu não tô sabendo ler o perfil O login dele aqui Diz que somos muito lindos Muito obrigada Falou que somos muito simpáticos E colocou aqui Eita, trem bom Sou Uma hora Trem Sou Pequenininho Bonitinho É com nós mesmo É com nós mesmo Zé Rocha Colocou aqui Novidades E colocou um coração Três horas da manhã Não sei Não depende de mim Pra mim Qualquer hora É hora Depende da câmera É que eu Importante ser feliz Toca aqui O meu Deus te atado O meu Deus te atado Importante ser feliz Aperto Vem murcho Mas importante ser feliz O que é? Aperto Vem murcho Ah Vai pro fiura Fiura Sou um cara bonitão Sô Saltador de granada Jair Vocês não sabem O que ele falou pra mim Essa semana Começou na afalação Na afalação Na afalação Aí eu falei Deixa de fiura Sou Nem de gente feia Eu gosto Ele falou Por isso que você é apaixonado Por mim Porque eu sou lindo Gente Eu não dou conta não Bastidores Bastidores Eu não dou conta De três desses não Não dou conta não É lá É lá Portanto ser feliz Portanto ser feliz Tô nem aí Que você fala que eu sou feio Eu acho que eu sou bonito mesmo Tô nem aí Oh meu Deus Evilásio Júnior Perguntando de onde somos É Minas Gerais Evilásio Júnior Maria gritou lá Minas Gerais Na verdade Somos mineiros Eu sou mineira de Contagem Minas Gerais Tiago é mineiro de Tiago é de Jequitinhonha Nordeste de Minas E Maria é de Nova Lima Minas Gerais Somos três mineiros De cidades distintas E de Ferreira Isso E hoje moramos em Unaí Noroeste de Minas Mas já passamos Por algumas cidades Todas de Minas E atualmente Estamos residindo Aqui em Unaí Importante ser feliz Ai que Tem que entrar Evilásio colocou Vocês são de onde? Aí o Esteban Eu acho que eles são de Marte Quase queimei o dedo Marcia Caldi Muito legal o canal de vocês Primeira vez que estou assistindo Seja bem-vinda Marcia Que bom que está Curtindo aí o nosso canal Viu? O canal do doidão Fátima colocou aqui Fiura Olha o sotaque Fiura também acho que é coisa de mineiro Não é? Fiura Acho que é Importante ser feliz Anderson Bretas de Niterói Rio de Janeiro Abraço para todos os cariocas aí Em especial para os de Niterói Vou fazer o xixi Cidade linda Do museu mais lindo que existe Que eu conheço Eu acho Desliga o xixi Porque eu ainda não fui nos da Europa Mas para mim Desliguei meu anjo Dos que eu já visitei Niterói para mim É o museu mais lindo que eu já vi até hoje De estrutura De tudo Acho lindo e lindo A cidade de Niterói E o museu também de lá Estamos terminando O nosso pãozinho de queijo Mas não vai ter café Vai ser pãozinho de queijo Com carninha Eu no meu drink Tiago no drink Granada dele Maria Provavelmente suquinho ou água Que Maria é só de suquinho e de água Viu? Liguei Tem que piscar o uso Piscou? Titi Chanel Seja bem-vinda A nossa live Viu? Muito obrigada Tá piscando? Aí Anderson colocou Verdade Niterói é top Oscar Niemeyer Oscar Niemeyer Oscar Niemeyer é o cara Sou suspeita para falar dele Obrigado minha filha Sou amante das artes E Oscar Niemeyer é realmente top Gosto da linha do Oscar Niemeyer Gosto de tudo que ele já fez E se propôs a fazer Gosto muito dele A arte dele é massa Contemporânea E eu sou suspeita Porque Trabalho com arte Vivo de arte Então gosto muito Câmera Guel Design de interiores Zé Rocha Maria tá linda de azul E adereços no cabelo É os seus lacinhos Meu bem Zé Rocha enxergou Até seus lacinhos Vem cá Manda um abraço Para o Zé Fala Obrigada Zé Rocha Tá legal Tá pronto né Obrigada Zé Rocha Tá ótimo meu bem Onça pintada Hã? Onça pintada Ah Onça pintada Já entrou Aqui Agora sim Não Agora sim nada Espera Assim dá para ver André Pitaluga Mande um salve Para Brasília Nossa cidade vizinha Aqui né Pertinho de Brasília Estamos em Unaí A mais ou menos 120 130 quilômetros De Brasília Então abraço Para o André E toda a sua família Que está lá Inteirinha assistindo a live Muito obrigada Zé E está perguntando Vai ter cafezinho? Não sei né Talvez a gente passe um cafezinho Está todo mundo cobrando Um cafezinho com pão de queijo Quem eu sei também Que é amante De pão de queijo É nosso querido seguidor Que está lá no Japão Alberto Yasunaka Que adora tomar café da manhã Com cafezinho E pão de queijo Não sei se hoje Ele comeu pão de queijo No café da manhã dele Mas também é um amante De pão de queijo Zé Rocha Eu sou um inscrito No canal da Maria Likes, likes Oi gente Maria Nossa filha Tem um canal né Né A Unê E Zé Rocha Está aqui falando Que é inscrito No canal da Maria Ô meu Deus Zé Rocha é essa Quantos minutos aí camarão? Agora fala a verdade Zé Rocha Zé Rocha é Maria É inscrito Meu bem Entrou aqui como o primo Salve boa família Que surpresa ver vocês reunidos aí Não sei quem é Um abraço pra ele Mande um nome aqui Que eu não sei quem é Mas obrigada Seja bem vindo Pessoal vou dourar aqui A nossa Paleta Enio Júnior colocou aqui Top Tiago Hoje foi o short ribs Parabéns Abraço amigo Obrigado O que que é esse? O Enio Enio Júnior Enio Enio Um abraço Enio Júnior Obrigado amigo Esteban está saindo Obrigada Esteban Obrigado pelo carinho De sempre viu Obrigado por curtir Na nossa live O Enio comentou no vídeo Viu Do shorts É mesmo É Oi minha filha O Zé Rocha é seguidor Minha filha Maria está perguntando Quem Zé Rocha Porque eu acompanho Minha filha Os seguidores Acabando dourar aqui Viu pessoal A paleta Para a gente descer Tira o seu drink Elisabeth Ribeiro Boa noite família Vão me recolher Está muito frio Aqui em Itanhaém Litoral de São Paulo Tudo muito top Estão de parabéns Obrigada Elisabeth Sempre curtindo as nossas lives Beijo grande Os vídeos né Muito obrigada Viu O Estevam Estou achando Que eu não vou sair Eu já me viciei Um abraço Minha amiga Estevam Vamos fatiar aqui agora Oi minha filha Pois é O Instagram não clique aqui Falou que o vídeo foi encerrado Mas será porque Iniciei de novo Vou limpar a porta do espeto Aqui pessoal Vamos fatiar aqui O nosso O nosso paleta né Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que houve Aqui no Insta Maria Aí ó Paletinha Que delícia Aí pessoal Paletinha Paletinha Suína Ó que maravilha Ok Meu bem Depois eu vou só te pedir Pra Fazer o corte de novo Pro pessoal Que eu vou iniciar aqui de novo Tá Mas não tem como fazer o corte de novo Não Depois você faz o corte Pro pessoal do Instagram Tá gravando no YouTube Meu amor Tô falando com o papai Que nós vamos iniciar o Instagram de novo Aí pessoal Fizemos a primeira casqueada Né Vamos pegar aqui a nossa Vamos separar aqui a carne Já foi casqueada Vamos pegar aqui ó O nosso O nosso sal grosso Triturado Vou dar uma triturada aqui em cima Depois de casquear né Meu bem Renan Freitas nos mencionou ainda No stories dele lá Manual do churrasqueiro Um abraço Renan Vamos voltar aqui pra churrasqueira Depois de casqueada né E deixa o pó quebrar Vamos voltar aqui com a carninha Tirar a luva que agora eu vou comer né Vamos pegar aqui o pão de queijo né Vamos abrir ele Tá aqui de padaná Eu vou esfriar pra ele Nossa tá quente pra dar Carninha no pão de queijo Paleta bovina É lá Hum Maravilha Hum Opa 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 Lele Hum Meu bem Eu vou iniciar aqui no Instagram de novo E aí você Vamos dar um oi aí de novo pra eles E novamente a gente fazer o corte pro pessoal Pessoal que tava assistindo e perdeu né Ao pessoal do Instagram Que a gente tava fazendo a transmissão ao vivo Não sei o que houve de pico aqui Caiu não sei até onde vocês conseguiram assistir Mas enquanto eu tava voltando a transmissão Então o Thiago fez um corte aqui da nossa paleta suína Nosso pãozinho de queijo também ficou pronto Então vamos de pãozinho de queijo E paleta suína Top Engasguei Então vamos lá o pessoal do Insta E do Youtube Pãozinho de queijo na airfryer E paleta suína E bora comer né Possamos ser feliz Hum Bom demais né Deixa eu comer Então vem minha filha Tá quente Por favor Quer que coloque a carninha meu anjo Pessoal nós casqueamos aqui Sal Volta pro fogo né Tá gostoso minha filha Tá quentinho hein Cuidado Pode comer lá Pode comer lá Paulo Torres e Cláudia de Jundiaí Novamente sejam bem vindos a nossa live Top Top Perfeito Maria fez assim ó Perfeito E tá bom mesmo né Tá doido Topzera Olha o que que Fátima disse que comeu semana passada Medalhão de frango com bacon recheado com goiabada Top demais Um agridoce Hum que delícia Topzera hein Cine e Tom Tom já voltaram pra casa né Desde semana passada Que trem bons trem isso Expedição Moto Brasil Seja bem vindo a nossa live Abraço especial pro Pedro gente Filho do André lá de Brasília Sete anos Ele é um fã de vocês Beijo Pedro Que nome lindo Pedro Nome de nosso filhinho né Maria Que virou estreirinha Beijo grande pro Pedro Nosso fã mirinha aí de sete anos Filho do André Seja bem vindo a nossa live Viu Pedro Tem condição não Zé Rocha Topzera Topzera Top 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 Rosiane Mendes Acabamos de fazer a caipirinha Que vocês ensinaram no canal De morango né Obrigada Rosiane Agora não sei qual que ela fez aí né Porque aí no canal Acho que já foi liberado limão Não foi liberado Acho que foi só de limão e morango Simão e morango Acredito que dela E vem mais aí Tem mais ainda Tem ainda É Caipirinha de laranja Kiwi Kiwi Maracujá Tem muita coisa vindo aí hein gente Vai chegar aí Ela acabou de falar Isso aí é de morango Perfeita essa caipirinha de morango Gente Tem mais viu Eu vou te falar uma coisa O morango de Unaí É o morango Então ficou perfeita gente Rosiane tá louco aqui Márcio Funier Minha filha Larissa Tá aqui com água na boca Ô Larissa Me desculpa Mas eu vou te falar uma coisa Tá perfeito Larissa Top 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 Com certeza né Tá Só terminar que é mais Ó Veio assim Não Caiu florzinha Agora é de florzinha Agora é de florzinha Caiu no chão Já era Vou lhe pegar uma aguinha Pra Maria tá Tá bom mãe Quero mais Tá bom meu filho Maria quer mais Pode pegar esse que eu montei Meu bem Pra ela Sem carne Por favor Sem carne Nossa Eu vou uma mulher Que tem a mesma foto Cuidado da quem Você é Maria Mariguel Mariguel Vou fatiar mais um pedacinho Aqui agora né Vai queimar Viu pai Não Maria Papai é Papai é um cara bom Deixa queimar não É carne assim mesmo Queridinha Mas agora Você nunca viu As minelas no carro Não eu vi minha filha Mas eu não sabia Que saia de mata Sabia Antes não Antes eu te contava Eu sabia minha filha Então você Tinha que tá surpreso Com a mãe Eu infingi Que tava surpreso Papai infingiu Maria Oxente É verdade Sobre o que Meu orelha É que ele já sabia Antes de eu contar É Deixa eu ir nessa Ele já sabia Mas deixa eu ir nessa A mão A Fátima Moreira Minha num É minha num Sua senhora Viu É minha num Minha num Sua senhora Ah é Pessoal Na terceira fase Não tem casqueamento Né Nós vamos descer Sal grosso Triturado Finalizar E descer a peça inteira Agora Abraços pra Gabriela E pro Rodrigo De Americana São Paulo Sejam bem vindos A nossa live Viu Como assim Aqui ó Essa Obrigada Parabéns Parabéns Não sei se vocês viram Não Mas tomei um banho Aqui Lavou até onde Eu posso ler o comentário Pode ver o microfone Não Foi da perna pra baixo O Rodrigo Chamam a minha Fia Muito Só que a live Abraços De Americana SP De São Paulo Americana São Paulo Manda um alô Pra minha esposa Gabriela Fala Pra Ela Acordar Vocês escutaram aí A vozinha da Maria Lê nos comentários Gente Beleza Beleza Que é picanha E o Joiner José Joiner Joiner José Chegaram mais amigos O Marcos E a Célia E o cantor Zé Adriano Gente Joiner É um grande seguidor nosso Grande seguidor e amigo E ele sempre curte as nossas lives Como a galera Ele monta uma mesa Mesona Todo mundo junto Agora foi a água de Maria Ô gente Pelo amor de Deus Eu abri aqui isso Só fiz isso E Joiner monta o mesão Liga a televisão E o pessoal assiste a nossa live mesmo E Joiner agora avisou Que chegou outros convidados lá Então um beijo grande Pro Joiner Pra Antônia Não sei se Murilo também Tá aí hoje E todos os amigos Do Joiner Em especial Que chegaram aqui agora Marcos Célia E Zé Adriano Sejam bem vindos A nossa live Viu Pode minha mãe O Edinal O Edinal mandou Sete anos Maria tem sete anos Maria tem sete anos Maria tem sete anos E ir no terreiro Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá dar uma Oi Angélica E um abraço E um abraço especial Rodrigues Também sou mineira Oi 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 Amei, família! Oi, eu mandei, né? Oi, a Pátia Moreira mandou. Maria, você é a promoter das lives. Maria, promoter das lives, né? Que promove as lives. Churrasco em casa com Renato Monteiro. Obrigada, amigos. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Oi, Angelo Cabral mandou. Amém. Beijos, Maria, minha querida. Aí, a Endo 2 mandou. Beleza, Renato. Vocês viram, né? Que agora eu tenho uma leitora dos comentários do chat. Né, mãe? Por que você tá aí parado e faz nada? Deixa eu tirar aqui, mãe. E eu quero o fã de queijo. Mamãe, eu tô lendo, você não tá aí fazendo nada. Ah, tá. E aí o Alberto... O Alberto mandou. Oi, oi, câmera girl. Vou andar peixaria. Ele vai sair pra comprar peixe, Maria. O Alberto, Maria, mora lá no Japão. Acredita? Nossa, eu adoro. Então agora ele tá lá no Japão. O Japão agora é de manhã, Maria. Ele tá saindo agora de manhãzinha pra poder comprar peixe. No domingo de manhã, né? Ele... Por ter passado aqui pra dar uma... Não, ele mandou... Ele mandou pra gente no... No... No Instagram, no... Maria, com carninha ou sem carninha? Sim. Sem carninha? O Richard mandou... Mandou uma mensagem pra gente no... É... No WhatsApp, né? Hum. Falando desse daí, cara. Oh, Deus. Queria chegar mais tarde, né? É pra só? Pode, minha filha. Um abraço, Richard. Obrigado, meu amigo. Um abraço, Richard. Oi, Esteban. Esteban. Maria! Salve a... Salve, meu amigo. Vai lá pra... Passar o microfone lá pra Maria. Vai lá. Oi, a Fátima Moreira. Calou. Linda você, Maria. Beijo. Toma, B. Deixa eu colocar aí, já que você tá com uma locutora aí. Linda borrou. Vai continuar aí a sua leitura. Tá. Onde eu parei mesmo? Fátima Moreira. Ah, tá. E aí a Fátima Moreira mandou... Linda você, Maria. Beijo. Aí o... O Zé Rocha mandou... Fala, Renato Monteiro. Boa noite. José Carlos dos Santos. Ontem eu assisti a live do Renato Monteiro e... O Rachado... O Pé Rachado. O Pé Rachado são muito divertidos os dois. Gente, hoje eu tô com uma assistente aqui. Que tá aqui pra ler os recadinhos de vocês aí no chat. É a Maria, nossa filhinha de sete anos, viu gente? Vai continuar. Fala aí, beijo pra todo mundo. É, beijo pra todo mundo. Vamos despedir? Tá bom. Deixa eu só dar uma ainda ali no Instagram pra avisar o pessoal. Enquanto isso, vou ler os comentários. Martins colocou que depois de dicas... Depois de dicas de onde comprar o macerador e aquele coador que tem molas que não sei o nome. Não sei o nome dele. Aí a Jélica dos Santos mandou... Beijos, família. Fiquem com Deus. Pera aí que o papai vai responder o rapaz. Fala aí, pai. Cadê o coador de molas? Aqui, tá aqui. Meus amigos, aqui ó. Quem perguntou aí? Foi o Martins. O Martins. Esse aqui é o macerador. Ele custa cerca de R$19,00. Tá? Você consegue comprar na internet. Mercado Livre. O ideal é esse aqui que vem com um cabo metálico. E a ponta aqui... Uma borrachinha, né? Borracha, né? Não é borracha não. Plástico, né? E o coador que tem a mola é o strainer. Strainer. R$20,00 mais ou menos na internet, tá? Você consegue comprar aí. E essa molinha é pra regular o que você quer passar. Na hora que você coloca ali na coqueteleira... Você vai e regula aqui. Eu quero passar mais gelo, menos gelo. Eu quero passar pedaços de fruta maiores. Se não, eu quero passar pedaços. É a molinha que serve pra regular. Desse jeito aqui, ó. Tá bom? Bacana? Passa. Bem, BBQ na lenha. Entrou aqui no Insta. BBQ na lenha. Um abraço, meu amigo. Seja bem-vindo. Sucesso pra você no seu canal. Tá bom? Posso ler aqui? Pode. Angélica Guzmanu. Beijos, família. Fiquem com Deus. Aí a Enzo II mandou. Onde você mora? O Nair, né? Fala aí, Mari. A gente mora em O Nair. Maria tá com microfone exclusivo ali, né? Comentadora. Aí o Enio Jr. mandou. Câmera Girl perdeu o posto. Vale, Maria. O Zé Rocha mandou. Boa noite, Angélica. Oi, Fátima Moreira. Boa noite, galera. Bom descanso pra todos. Zé Rocha mandou. Boa noite, Fátima. Martins, obrigado. Essa câmera não tá torta, não, Mari? Ô, ô. Não, não. Pathy Souza de Manaus também tá pedindo um oi aí, viu, meu bem? Tá torta a câmera, não? Não. Eu tô vendo essa tão certa aqui. Essa meio torta aqui, tô pra quase. Não, não. Eu peguei Pathy Souza de Manaus, tá? A gente tá pedindo um alô aqui. Pathy Souza, Manaus. Um abraço. Gente. Oi, meu filho. É, Esteban mandou. Esteban. Mandou. Boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço, Esteban. Obrigado. Letra estranha, hein? Perou a letra? Não, é porque é sim, Maria. Maria tem só sete anos, gente. Tá lendo aí. É que eu não conheço todas as letras, não. Eu só conheço cachalho, tá aí letra cursiva. Muito bom, Maria. Você tá indo muito bem na sua locução aí. Angélica Gus mandou. Boa noite, Zé Rocha. Fica com Deus. Abração. Amém, né, minha filha? É. Bota o pedido, pessoal. Andréia Márcia. Também sou mineira. Coramandel, mas moro em Uberlândia. Manda um abraço pra o meu esposo, Rodrigo, e meu filho, Arthur. Um abraço, Rodrigo, Arthur, Uberlândia. É pra todos os coramandelenses. 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 O José Carlos dos Santos mandou. Um abraço pra vocês e fiquem na paz de Deus. Valeu muito ficar com vocês. Um abraço, José Carlos. Até agora, a muito lindinha sua filha, Maria. Ela pode ficar ao lado de vocês aí pra ler os comentários. Aí o Eduardo mandou. Boa noite, família linda. Meu bem, ó, recadinho especial aqui, ó. Maria, fala para o seu pai que hoje é meu aniversário. Sempre vende os vídeos. Doni Menossi. Doni Menossi, um abraço, meu amigo. Seja bem-vindo. Parabéns, Doni Menossi. Lia, vamos lá despedir. Feliz aniversário pra você, Doni. Vamos lá despedir. 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 Despedir do povo, né, Maria? Aham. E se alguém mais comentar, desculpa se eu não lê, porque agora é a hora de despedir, viu? A gente vai deixar ali todos os comentários aí que vocês vão se agradecer. A gente não lê. Sobe aqui, minha filha, pra o pessoal te ver. Essa foi boa, viu, gente? Opa! Aí. Vou pegar aqui, pra você não... O que eu tô sentado aqui? Porque nós vamos despedir do pessoal agora, meu anjo. Eu sei lá, né, que eu sento. Você senta aonde? Vai, Chalmers. Posso ser feliz, minha filha. Cuidado. Aí. Pessoal, muito obrigado você que acompanhou o nosso... A nossa live do início ao final. Você que chegou agora. Agora, você que pode ficar só um pouco, por motivos pessoais ou profissionais, não pode ficar até o final. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo... Até o próximo vídeo. E até a próxima live. Dá tchau, pessoal. E agradeço, né? Tchau. Tchau. Tô olhando pra lá. Boa noite, gente. É... É só um beijinho, minha filha. Só agradeço. Obrigada por assistir mais uma live do Mano do Churrasqueiro. Beijão. Ela ficou com vergonha. Tá vendo? Ela é boa só fora das câmeras pra ler os comentários. Obrigada aos meus queridos seguidores do Instagram. Obrigada aos meus queridos seguidores do YouTube. Obrigada pela parceria de sempre. Obrigada pelo carinho de todos. Obrigada aos nossos seguidores que sempre compartilham com a gente nossos vídeos, comentam. Obrigada por sempre curtirem as nossas lives, o pouco que podem. Obrigada aos que estão sempre aqui em todas as lives. Obrigada aos que contribuem nas lives. Ao Tiago, ao Leonardo Bombardelli. Ao amigo do Tiago também, que tá lá em Portugal, que é o Marcos. Obrigada a todos vocês mesmos. Obrigada por nos curtirem. Obrigada por dar essa força pro nosso canal a cada dia crescer um pouquinho. E como disseram os nossos amigos que estiveram aqui, rumo aos 200 mil, se Deus quiser. E Deus vai querer, né, meu bem? Beijo grande a todos, que tenham uma semana abençoada, cheia de graça, de vitórias, de luz. E que Deus esteja sempre nos protegendo e nos dando muita saúde, que é o que nós precisamos. O resto a gente conquista, né? Como disse Tiago, o importante é ser feliz. E vamos que vamos. Semana nova vai começar. Cheia de vitórias pra todos vocês. Beijo grande pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, pro meu afiliado Davi, minha afiliada Tontão. E a todos, muito obrigada. Beijo. Tchau mãe, dança a todos. Beijo grande. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau mamacina. E até o próximo vídeo. E até a próxima live. Beijo. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau. Vamos encerrar. Tchau. Tchau. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vamos encerrar a...